E agora vamos ao comentário de esporte com o Celso Cardoso. O momento é duro demais para o corintiano. Sempre soube-se que a linha que separava o céu do inferno no atual momento do clube era tênue demais. Que o calor infernal estava de certa forma bem mais próximo do que a paz celestial. E não deu outra. O time não conseguiu a taça da Copa do Brasil e de quebra vai ter que lutar muito para exorcizar o fantasma do rebaixamento no Brasileirão que ameaça aparecer no Parque São Jorge. O clima já é quente demais com a perda do título. Sobre a decisão contra o Cruzeiro, muitos corintianos têm reclamado do VAR. O árbitro de vídeo que veio para resolver os problemas, os erros de arbitragem, segue causando reclamações de ambos os lados. Aqueles que eram contra a tecnologia, sob o argumento de que o vídeo acabaria com a polêmica no futebol, agora sabem que estavam bem errados. Ela não acabou e jamais vai acabar com a polêmica. A reclamação faz parte. As decisões do árbitro, mesmo pós análise das imagens, dividem opiniões. Não há consenso, mas não escondem uma verdade. O Cruzeiro tem mais time que o Corinthians. Tem mais técnico e mais competência. O Corinthians paga o preço do desmanche ao longo da temporada e de escolhas conservadoras demais do comandante técnico. O medo de perder não evitou a derrota. Agora, os corintianos restam juntar os cacos e evitar o pior, o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Se visitou o Demo com a perda do título da Copa do Brasil, uma eventual queda para a segundona, pela segunda vez na história, será o fim do mundo pode apostar. Ao Cruzeiro, os nossos parabéns. Boa noite.